Olá, eu sou a Tatiana Camona, eu sou personal trainer e eu fui convidada pelo balaio hidrocosófico para falar um pouquinho com vocês sobre exercício físico agora na quarentena, onde a gente está isolado, não podendo fazer uma atividade física rotineira fora de casa. Então, muita gente está perguntando como que a gente melhora a nossa imunidade nessa fase que a gente está precisando muito cuidar da nossa saúde. Qual que é a melhor forma de estar sempre com o sistema imunológico elevado? Então, além de uma alimentação saudável, é claro, equilibrada, a prática de uma atividade física, você se manter ativo, é muito importante. Por quê? Porque o exercício físico vai trabalhar várias coisas no seu corpo, além de trabalhar também a sua mente. Então, ele vai trabalhar o sistema cardo-respiratório, ele vai trabalhar o sistema circulatório, vai trabalhar a parte muscula-esquelética, né? E, além disso, ele libera vários hormônios, dentre eles, esses hormônios, a endorfina, que é um hormônio também conhecido como o hormônio do bem-estar, né? Então, quando a gente faz uma atividade física, aquela sensação de disposição pós-exercício é muito por conta desse hormônio, da endorfina, né? Então, nesse momento que a gente está vivendo, onde a gente precisa estar cuidando principalmente da nossa saúde mental e física, vamos escolher, então, uma atividade física que te dá prazer, né? Alguma coisa que você gosta de fazer em casa mesmo. Então, a gente pode escolher uma dança, por exemplo, ou uma aula de yoga, né? Tantos professores ainda dando aula de yoga online. Um treinamento funcional. Então, existe N exercícios que a gente pode estar fazendo, alguma atividade física prazerosa pra vocês, isso é o mais importante, né? Eu aqui vou trazer pra vocês uma prática de mobilidade, tá? Então, essa prática, na verdade, ela pode ser realizada antes do seu exercício principal, né? Pra você estar mexendo um pouquinho com o seu corpo, com as articulações, tá começando a fazer um aquecimento pra começar a sua atividade física, tá? Então, a gente vai começar primeiro no chão. Vamos deitar lá, você pode botar um colchonetezinho aí na sua casa, dentro de casa mesmo. Eu tenho o privilégio, agradeço todos os dias de ter um quintal. Por isso, hoje eu vim aqui aproveitar essa luz de outono pra fazer esse exercício com vocês. Então, vamos deitar lá no tapetinho. Vamos trazer um joelho lá em direção ao peito, abraçando esse joelho. E a gente vai fazer dinâmico, né? Vamos trocar. Pode fazer seis vezes. Seis pra cada lado. Parou lá, ó, você vai estender os braços, estender as pernas. Vai passar uma perna estendida lá pro outro lado, em direção lá ao braço, no meu caso aqui, ao braço esquerdo. O objetivo aqui é manter os ombros sempre apoiados, os braços apoiados no chão. E o pé, o quanto mais você conseguir elevar em direção à mão oposta. E daí, daqui, você vai olhar pro lado contrário da sua perna. Vamos fazer dinâmico também, tá? Então, ó, subiu a outra perna, vai lá do outro lado, olha lá pra mão contrária. Volta, volta e troca. Inverte. Vamos fazer três pra cada lado. Respira, sempre soltando o ar. Inspira. E solta lá no movimento. Inspira. E solta lá no movimento. Respira. A gente vai virar agora de lado. Então, vocês vão apoiar aqui a cabeça no braço. O outro braço vai ficar paralelo ao chão. Você vai inspirar, olhar pra sua mão. Solta o ar, sempre olhando pra mão. E vai rodando lá no braço. Volta. E o braço paralelo ao chão. Então, inspira, cresce na altura do meu lado. Sempre pra mão. Solta o ar, abre o peito. Fazendo essa rotação. Inspira parado. E solta o ar no movimento. Vai fazer mais uma vez. Inspira. E solta. E solta. E solta. Aqui é importante manter sempre o quadril parado. Você pode até colocar uma almofadinha entre os dois joelhos aqui. E manter sempre o joelho alinhado aqui, né? Então, se você perceber que o joelho tá saindo do alinhamento, é porque você tá rodando o seu quadril junto. Não é o objetivo. O objetivo aqui é manter o quadril e torcer só a torácica, tá? Aí vai fazer também do outro lado. Aqui eu não vou fazer, tá? Pra não ficar de costas pra você e pro vídeo também não ficar muito longo. Mas faz dos dois lados, três vezes pra cada lado, tá bom? Daqui a gente vai pra posição de cúbito ventral. A gente vai sentar primeiro lá nos calcanhares. E depois vem pra uma extensão de coluna. Senta lá nos calcanhares. E vem pra extensão. Movimento dinâmico também. Fica uns dois segundos, né? Em cada posição. E já troca. Pode fazer umas seis vezes aqui nesse movimento. A gente vai fazer uma articulação de coluna. Solta o ar, arredonda a coluna. Olha lá pro joelho e solta bem a cabeça. Volta devagar, como se fosse vértebra por vértebra. Olha lá. Inspira. Solta o ar, cava o abdômen. Empurra o chão. E volta devagar. E volta devagar. Vai lá bem pelo meio da coluna. Sempre a respiração junto com o movimento. Pode fazer seis vezes também. Sentada, a gente vai fazer agora uma flexão lateral. Então, eleva o braço em direção lá ao teto. Inspira, solta o ar e vem flexionando a coluna lá no lateral. É importante que aqui a cabeça puxe o movimento da coluna, né? Então, eu começo o movimento lá pela minha cabeça, pela minha cervical. Pra daí depois ir puxando o resto da coluna. Então, cresce. Ó, a cabeça inicia o movimento. E puxa o resto da coluna. Aqui também é muito importante que o quadril não saia lá do tapetinho, do chão. Então, empurra esse quadril. Porque aí você vai abrir mais a sua lateral. Mais uma vez. Sempre dinâmico na respiração. Solta o ar. E volta. Faz lá do outro lado. Inspira, cresce. Soltou o ar. E volta. Inspira, cresce. Solta. E volta. Mais uma vez. Inspira, cresceu. Solta. Aí, agora aqui a gente vai ajoelhar. Vou colocar de lado aqui pra vocês. Uma perna na frente, a outra atrás. Vai elevar o braço ao contrário da perna que tá na frente. E a gente vai levar o quadril lá pra frente, ó. Abrindo essa perna que tá pra trás. Abrindo o quadril. E vai olhar lá pro pé. Alongando toda essa cadeia aqui no interior. E daí, agora vai lá na frente, ó. Alongando agora a parte posterior da perna da frente. Então, cresce. Vai lá na frente. Cresce. Vai lá na frente. Sempre respeitando o seu limite. Vai. Vamos trocar. Vamos fazer lá do outro lado. Inspira, cresce. E vai lá na frente. Inspira, cresce. E vai lá na frente. Eu tô fazendo uma inspiração pra crescer. Soltando o araco na frente. Daqui, a gente vai fazer uma articulação de coluna. Pra finalizar novamente. Subindo o quadril primeiro. Subindo a coluna. Inspira, cresce. É isso aí, galera. Obrigada. Obrigada pelo convite. Balaio Atroposófico. Eu estou por aqui. Qualquer coisa. E não esqueçam sempre de procurar um profissional de educação física pra orientá-los nos exercícios físicos. Nesse momento, a gente não tá podendo dar aula presencialmente, mas a gente consegue estar fazendo um exercício específico pra você. E até dando um treinamento online, né? Então, a gente tá tendo que se reinventar agora nessa nova fase que a gente estamos passando. Obrigada. Até mais.